E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus do canal Ratatoube. Se você não conhece o canal, se inscreve, curte e compartilha esse vídeo e vários outros que tem aqui sobre ratos. No vídeo de hoje eu vim primeiramente agradecer aos 33 mil inscritos, agora já é 33 de 100, quase 33 de 200 já, mas eu quero agradecer imensamente ao carinho que eu recebo de vocês, a todos os comentários, a interação que vocês têm comigo através do Instagram. Se você não segue no Instagram, me segue lá e pode mandar sua dúvida, que eu tento responder todo mundo, tá? Sempre que eu posso eu tento tirar um tempo pra responder, dar atenção, fazer caixinha de perguntas e fazer vídeo aqui pro YouTube também, que, né, é uma forma de ajudar vocês. Desde que eu comecei a criar meus primeiros ratos, eu tive uma paixão muito grande por eles, eu sempre gostei muito. E a partir daí, eu comecei a conhecer várias pessoas através dos ratos que mudaram minha vida. Pessoas incríveis, sabe? Que eu tenho orgulho de falar que eu conheço, que eu sou amigo. E são pessoas que eu levo pra minha vida que vieram através dos ratos. Se não fossem os ratos, eu simplesmente não teria conhecido tantas pessoas, não teria tido várias experiências que eu tive, que foram muito, muito, muito boas, não sei nem descrever, sobre momentos que eu tive, aprendizados. Então, assim, minha vida foi completamente mudada por eles, mudada pra melhor. E uma forma que eu tenho de agradecer a vocês por esse carinho que eu recebo, e aos ratos, né, por serem os nossos animais de estimação, é fazendo conteúdo que ajude a melhorar a vida deles. Não só a vida dos meus ratos, mas a vida de milhares de outros ratos. A vida de, provavelmente, 33 mil ratos. Pode ser. E eu espero que eu continue podendo ajudar, porque essa é a principal forma que eu encontrei de agradecer a toda essa energia que os ratos passam, por eles serem como eles são com a gente. Que isso é maravilhoso. Então eu conto com vocês pra ajudar nesse agradecimento pra eles, que eu posso agradecer dessa forma. E você também pode agradecer dessa forma e de outras, compartilhando o vídeo com o pessoal e conscientizando pra todo mundo poder ter o rato de uma maneira correta, pra ele ter uma vida boa e pra ele ser respeitado. A partir daí, eu resolvi criar um circuito com alguns vídeos que vão falar sobre as principais doenças que acometem nossos ratos. Eu separei esses vídeos por sistemas, então eu vou falar, serão vários vídeos, cada um sobre um sistema, com as principais doenças, a forma de prevenção, às vezes o tratamento, ou então indicação veterinária, né? Porque é o mais indicado. E serão vídeos que vão abordar os seguintes temas. Eu separei alguns aqui pra falar, pra vocês já ficarem antenados e saber mais ou menos o que vem por aí. Vão ter vídeos sobre as principais bactérias, tá? Que acometem eles. E vírus também. Existem vírus que só pegam errado. Sobre doenças do trato respiratório superior e inferior, que é a dúvida de uma galera boa, porque é o que é mais, mais, mais comum nos ratos. Vídeos também sobre olhos, orelhas e ouvido. E sobre a pele, as principais doenças nesses sistemas, que o olho é um tranque da problema também. Sobre cardiovascular, digestivo e endócrino. Digestivo é muito importante, principalmente por conta de parasitas, tá? E sobre vermifugação. Que se você não sabia, seu rato tem que ser vermifugado. Vai ter também sobre sistema neurológico, né? Sistema nervoso e reprodutor e sistema urinário. E também doenças degenerativas, né? As doenças da idade, quando o ratinho vai ficando velho. Ele vai tendo algumas doenças que são inevitáveis. Então é muito importante vocês acompanharem, compartilharem esses vídeos. Pra que mais pessoas possam saber sobre isso. E saber identificar os principais acometimentos que esse animal vai ter. Pra saber identificar precocemente. E fazer um tratamento precoce. Porque quanto antes você identificar e tratar, melhor vai ser. Então se você tem alguma dúvida sobre alguma doença em específico. Sobre alguma coisa que você quer que eu fale. Deixa aqui nos comentários. Me conta também como tá sendo a sua experiência aqui dentro do canal. Se você tá gostando dos vídeos. O que você quer que tenha aqui. Pra eu poder fazer um conteúdo que vocês gostem. E vocês vão me ajudando a cada vez fazer um conteúdo melhor pra vocês. E se você não me segue no Instagram. Me segue aqui. Pode mandar sua dúvida que eu tento responder todo mundo. Se você não conhece a minha loja. Tá aparecendo aqui. Lá tem ração, forração, brinquedos. Pode comprar sem medo. Envio com todo carinho. E através da Shopee também. Que tá aparecendo aqui do lado. Com o link aqui na descrição do vídeo. Vocês podem comprar lá suas coisas. Com vários cupons de frete grátis, de desconto. Aí vocês me ajudem lá. Que eu ajudo vocês.